Estamos amando aí maladares Aguente que a galera gosta Parece uma gotinha lá que está lá É fácil A outra parece Como é que tem a gente Um minuto Um minuto Que se eletrônico Um minuto Um minuto Um minuto Um minuto Um minuto Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.